Bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é essa maquiagem bem rápida, pro dia a dia pra você estar arrumadinha, mas sem muita montação, mas também sem a cara lavada. Espero que vocês gostem, fiz um passo a passo bem explicadinho e engraçado pra vocês. Pra começar, é uma make bem rápida. Eu coloquei alguns elementos pra ela ter um pouco mais de graça e vocês conseguirem ver um pouco mais, mas assim, pra mim é uma make elaboradinha, tá? Só não vai ter sombra. Mas pra começar, tô com a pele limpa e com protetor solar, né? Então ela tá tipo hidratadinha. Vou começar passando a base. A base, você poderia usar um BB Cream, que seria uma ótima solução pro meu dia a dia. Eu vou usar a base Face & Body, que é tipo um BB Cream. Eu gosto de defini-la, ela é tipo um leitinho, ela é bem levinha, um fluido. Eu vou passá-la, ela não vai fazer nenhuma diferença, quase, tá? É uma coisa assim, bem levinha, mas eu acho boa porque ela dá um glow, assim, a pele. Realmente, se você gosta de média cobertura, já não dá pra usá-la, porque ela é bem, bem levinha. Mas pra uma pessoa como eu, que usa BB Cream no dia a dia, tá ótimo. Eu adoro que eu falo dia a dia, aí outro dia eu encontrei uma seguidora no supermercado. Eu não só estava de cara lavada, como eu estava praticamente de pijama. Daí eu falo, é make dia a dia. Não esqueçam nunca do pescoço, gente, pelo amor de Deus. Quando eu era pequena, uma vez eu fui na missa, eu fazia make conversando. Que eu gosto, que eu estou me sentindo sozinha aqui, gravando essa maquiagem, falando pra câmera. Uma vez eu fui na missa, tinha uma senhorinha do meu lado, bem senhorinha. Já é tão... senhorinha, senhorinha. Quase 90, bem senhorinha. A vovó tinha feito uma make toda bonitinha, de passar do blush, do base. Mas a base dela, bem aqui, ó. Delimitado, muito, muito marcado, coitadinha. Eu nunca esqueci, fiquei traumatizada. Sempre passo base no pescoço. Mesmo que você ache que base, levinha assim, ou BB Cream, não faz diferença, ajuda a manter os outros produtos, a grudar os outros produtos. Então, os produtos têm maior adesão à pele, à make. Então, ajuda bastante a minha cor, é a C4. Agora vamos para o corretivo. Eu poderia usar um corretivo mais levinho, mas como eu estou com a pele toda marcada, porque eu me cu, porque é inteirinha, eu vou usar o da Criolan, que é Mara, Deus, o Divo. Essa paleta é a paleta maior que eu tenho dele, eu já falei dele aqui. É Dermacolor Camouflage Cream. Ela é a maior, ela tem vários, vários tons. Tem para iluminar, tem um para usar como blush. Eu vou usá-lo porque minha pele está meio ruim. Eu poderia usar um da MAC mais leve. Vou colocar outras sugestões de corretivos mais leves aqui embaixo na descrição. Vou pegar esse daqui, porque minha pele está um pouquinho... Vou usar... Passar só um de... Tá uma cagada, né? Eu fico preocupadíssima quando eu apareço com a cara lavada aqui. Dá para ver onde eu me cutuquei. Minha Dermato, não só ela assiste, como ela assiste e comenta. E ela assiste assim, no dia que eu soltei o vídeo. Ela realmente é assídua, ela é inscrita no canal e tem o sino ligado. Poxa, já sei que eu vou levar bronca. Tomara que ela esteja viajando num congresso meio ocupada. Posso dar as batidinhas assim, só para tirar as marcas do pincel, com uma esponjinha. Essa esponjinha eu comprei na farmácia, bem bobinha assim, básica. Ou com uma... Beauty Blender. Mas, como eu já estou usando essa aqui, e é jogo rápido. Como eu falei, gente, é uma make dia a dia. E o intuito não é esconder todas as imperfeições ou fazer uma coisa muito carregada. Então, não vou tapar tudo, entendeu? Talvez no resultado final, se você gostar de uma make mais pesada, talvez você ache que minha make, tipo, parece que você não fez nada. Mas o intuito é meio... Hoje é meio isso. Nesse vídeo é um pouco isso. É uma coisa assim, bem natural. É rápida também, né? Não é sempre que a gente quer e pode fazer uma produção maior. Volta do nariz. Volta do meu nariz, é super vermelhinho. Aí vou pegar um pouquinho mais claro e vou fazer na olheira. A minha olheira está maior do que normalmente. Pelo menos eu estou me vendo assim hoje. Porque eu tive um monte de eventos essa semana. Fiquei meio atazanada. E dormi muito mal. Dormi pouquíssimo. Daí faz muita diferença pra mim. Minha olheira é boa. Mas ela escurece de falta de sono no mesmo dia. Fica aquela cara de cansado. Hora do rímel. É... No nome... Vou usar o Curvex. E o rímel, se você não usa Curvex, pula essa etapa. Eu gosto de usar mesmo no dia a dia, porque acho que já faz uma diferença. Principalmente quando a make é bem básica, já dá um tchã. Momento de aflição geral. Vou usar o Gimme Brow, que é nada mais, nada menos, do que um... Como se fosse um rímel. Só que ele tem uma corzinha e ele é a escovinha bem pequenininha disso, sobre a celha. Tira o excesso. Tem várias cores. Essa é a cor número 3. Esse pincel rosa é ótimo. É o kit de pincéis da Mari Saad. Uma fofa maravilhosa. E quem assiste meus historiais sabe que no olho eu gosto de usar pincel bem gordo. No rosto também, mas assim... Pra mim, pra fazer o olho, faz a maior diferença aplicar sombra com pincel gordo. Assim, rico em cerdas. E todos os pincéis delas são ricos. Tipo, são todos bem gordos. Muito parecidos com o que eu usava antes e agora eu vou passar a usar o dela. O que eu achei muito bom. Vou usar um blushzinho rosa básico da Sephora. Coloco sempre referências, nomes inteiros, onde comprar, cor, tudo isso na descrição do vídeo. Pego um pouquinho, dou uma chacoalhada pra tirar o excesso. Passar um bronzer, vou usar esse daqui, da Too Faced, que chama Chocolate Soleil. Com um pincel bem gordo e bem grande. Pra passar aquele bronzer no rosto todo. Isso pra mim já estaria super pronto. Vou dar dois truquezinhos pra dar um charme e um glow na maquiagem. Um é, tô sem nada na pálpebra, né? Se o blush rosa for um blush menos rosa, se o blushzinho for um pouquinho mais queimadinho, você já pode usar ele também. Pego o bronzer, com um pincelzinho bem gordo de olho, tirando bem o excesso. Vou só dar uma corzinha na pálpebra. Só assim, ó. Eu faço muito isso de pegar blush ou bronzer pra dar só uma sombreadinha. Só pra não ficar tão chapada. Às vezes tem gente que passa corretivo na pálpebra, porque a pálpebra, a olheira é embaixo dos olhos e na pálpebra. Então, sempre que você passa corretivo é legal você só sujar um pincelzinho de blush e passar. Pra finalizar o segundo toque, vai ser o iluminador. Iluminador fácil de passar, o iluminador em gel. Então ele não cria mais uma camada na pele. Já falei desse iluminador, mas vou colocar referência pra vocês aqui na descrição do vídeo. É um iluminador em pasta, assim. Aliás, quem gosta de iluminador, eu fiz um vídeo dos meus iluminadores preferidos aqui no canal, que também tá bem legal. Mas é bem sutil. Venho aqui no interno, que é um lugar que eu amo passar iluminador. Acho que se eu for pra padaria, eu gostaria de passar iluminador. Embaixo da sobrancelha. Sempre que passar iluminador, vai pertinho da luz pra você ver onde você tá passando. Vou passar um pouquinho aqui na lateral, dando batidinha pra não ficar muito marcado. Aí, um lugar que eu gosto de iluminar também, já que eu tô passando iluminador, é o arco do cupido. O bico do cupido. Não sei, alguma coisa do cupido. Esse vezinho da boca. Inclusive, fiz um vídeo com o Rodrigo Salles, maquiador. Mas eu passo assim, ó. Só uma sobrinha. Quando sobrou no dedo, eu espalho aqui. Pra finalizar, um hidratante de boca, sempre uso. Muita gente pergunta que batom eu uso no dia a dia, porque sempre vê uma foto minha e pergunta que batom é esse. Eu passo o dia inteiro hidratante na boca. Às vezes rosinha, às vezes sem cor. Agora, eu tenho usado muito esse da Nivea. Fruity Shine, que é um que comprei na farmácia. De melancia, é ótimo. Tem outros também que eu adoro. Vou colocar todas as opções aqui embaixo. Que são práticos. Eu pego ele a rosinha assim, mas ó. Ele é mais brilho do que cor. E pronto. Rápido, fácil. E demorou mais, lógico, porque eu fui explicando pra vocês, mas elaborado. Mas pro dia a dia eu faria essa make, sem problema. Não usei sombra, não usei lápis, não foi nada mais demorado e mais desenvolvido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. A gente tem vídeo, a gente, eu e vocês que assistem. Segundas, quartas e sextas. Sobe o vídeo às 10 da manhã. Então não perde. Que tem bastante conteúdo muito legal aqui no canal. Se vocês quiserem, deem sugestões de outros vídeos, outros temas, tudo aqui nos comentários. E dá like no vídeo também, que eu fico muito feliz. Beijos.